Cidades. OSFM. Começa agora. Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta e dois minutos. Hoje é segunda-feira, dia oito de outubro, está no ar, mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Segundo turno das eleições, Bolsonaro e Haddad vão para a disputa. Romeu Zema e Antônio Anastasia se enfrentam no segundo turno em Minas. Em Piuí, doutor Newton César Rodrigues foi o candidato a deputado federal mais votado em Piuí com cinco mil quinhentos e setenta e oito votos, mas não foi eleito. Cássio Antônio Ferreira Soares foi o deputado estadual mais votado em Piuí e foi eleito. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. cem vírgula três, vírgula três. A Onda Oeste. Essa onda pega. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero, três. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM, você sai na frente. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes e bom dia, Edgar Rodrigues. Oi, Jonathan, bom dia, bom dia, Roseli, bom dia pra você, ouvinte da Onda Oeste FM, que acompanha o Jornal da Onda, que está no ar. São oito horas e trinta e quatro minutos e vamos falar de eleições dois mil e dezoito. A festa da democracia, né? Primeiro turno ontem, muitas surpresas aconteceram ontem, a começar pelo governo de Minas, né? Pela disputa em Minas Gerais, pelo governo e Romeu Zema contrariou todas as pesquisas de intenção de voto que até então foram divulgadas antes do pleito e superou e candidatos tradicionais, até mesmo o Anastasia, que liderava as pesquisas de intenção de votos, eh superou aí o atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel e ficou em primeiro colocado com mais de quarenta por cento dos votos, quase, né? Beirou aí os cinquenta, cinquenta por cento e não levou por pouco aí essa no primeiro turno. Foi uma surpresa, né, Rosalina? Foi realmente uma surpresa, Edgar Rodrigues, eh com a reviravolta na apuração, né? O Zema e o Anastasia vão disputar então o segundo turno em Minas. Eh a surpresa marcou a apuração do primeiro turno para governador em Minas Gerais, com cem por cento das urnas apuradas em Minas pelo Tribunal Regional Eleitoral, o candidato do Partido Novo, Romeu Zema, terminou na frente com quarenta e dois vírgula setenta e três por cento dos votos válidos. Na conta do Tribunal Regional Eleitoral, os votos brancos e nulos não são considerados. Eh Romeu Zema ultrapassou Antônio Anastasia do PSDB apontado como primeiro até então, que ficou com vinte e nove vírgula seis por cento na segunda posição. O governador Fernando Pimentel do PT que tentava a reeleição ficou em terceiro com vinte e três vírgula doze por cento e está fora da disputa. A apuração em Minas levou cerca de cinco horas para ser concluída. Nós temos aqui um áudio do Romeu Zema logo após a apuração dos votos. Vamos ouvir. Minha votação nesse domingo é a prova de que as pessoas estão cansadas dos políticos de sempre. Demos a oportunidade a cada cidadão de conhecer o novo e também as suas propostas. Saímos dessa eleição com toda certeza muito maiores. O atual governador do estado, Fernando Pimentel do PT, que tentava a reeleição, ficou fora da disputa. Ele sempre apareceu como segundo colocado nas pesquisas eleitorais. Agora ficou em terceiro lugar, atrás do senador Antônio Anastasia do PSDB. Anastasia teve quase trinta por cento dos votos. Ele é advogado de formação. Em dois mil e dez foi eleito governador de Minas. Em dois mil e quatorze se elegeu senador da república e desde o início da corrida eleitoral de dois mil e dezoito vinha liderando as pesquisas de intenção de votos no estado. Durante todo o período eu dizia, nós nos preparamos pra ter uma campanha de dois turnos e agora vamos apresentar de maneira muito clara mais uma vez as nossas propostas e mais uma vez os mineiros com total autonomia e soberania decidirão o destino de nosso estado daqui a três semanas. A vitória no primeiro turno surpreendeu não só os eleitores, mas a própria campanha de Zema. O candidato do novo afirmou em coletiva que acredita que o cansaço dos mineiros com as velhas cartas que disputam os pleitos em Minas foi o grande motivador do seu eleitor. O empresário recebeu quatro milhões e cento e trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete votos. Muito bem, oito horas e trinta e oito minutos, daqui a pouquinho vamos falar sobre a presidência da república, só que antes vamos falar dos candidatos eh a deputado estadual e federal que foram votados em Piuí, os mais votados em Piuí. Para deputado federal os mais votados em Piuí, primeiro lugar ficou o doutor Newton César Rodrigues com cinco mil quinhentos e setenta e oito votos. Em seguida o mais votado Emílio Madeira, o Emílio Madeira com mil cento e sessenta e quatro votos. Terceiro lugar mais votado Renato Andrade com setecentos e vinte e nove votos. O quarto mais votado Antônio Eustáquio Andrade, Toninho Andrade, que é o atual vice-governador do estado com quinhentos e sessenta e oito votos. Em quinto mais ou quinto mais votado Domingo Sávio com trezentos e setenta e três votos. O sexto Carlos Meles com trezentos e cinquenta e três votos. O sétimo André Luiz Gaspar Janones com trezentos e trinta e quatro votos. O oitavo Reginaldo Lopes duzentos e noventa e um votos. O nono Marcelo Henrique Teixeira Dias duzentos e oitenta e sete votos. E o décimo mais votado Diego Leonardo de Andrade Carvalho com duzentos e sessenta e nove votos. Roseli, os estaduais agora mais votados em Piuí. Sim, eh Cássio Antônio Ferreira Soares com cinco mil cento e dezenove votos. Marcos Vinícius Silva, o Marcos Ema, mil trezentos e quarenta e oito votos. Em terceiro lugar vem Antônio Carlos Arantes, oitocentos e vinte votos. Em quarto lugar vem Cleiton, oitocentos e dezenove votos. Em quinto lugar José Geraldo da Cunha com trezentos e cinquenta e nove votos. O Washington Fernando Rodrigues, trezentos e vinte e sete votos. Leda, Diniz, Silva Machado, duzentos e oitenta e cinco votos. Bruno, Bruno Engler, Florencio de Almeida, cento e noventa e sete votos. Paulo Queiroz Ferreira, cento e noventa e cinco votos e Cláudio de Tomás de Freitas com cento e noventa e dois votos. Oito horas, sim. Esses foram os candidatos a deputados estaduais mais votados em Pinhuí. Oito horas e quarenta e um minutos. Agora, teve alguns candidatos aqui que não foram eleitos, né? Por exemplo, é candidato a deputado federal, que teve Renato Andrade, que disputava aí uma vaga para a Câmara Federal, deputado federal. Ele teve uma votação boa em Pinhuí, porém, não foi eleito. Ele teve sessenta e mil quatrocentos e quarenta e oito votos no estado todo. E não foi. O deputado Carlos Mendes, deputado, era de barrigação, teve cinquenta e mil quatrocentos e quatro votos. Também não foi eleito. O Antônio Andrade, que é o atual vice-governador do estado, teve trinta e nove mil e trinta e sete votos. Também não foi eleito. O doutor Newton, que foi, assim, o mais votado em mais de cinco votos. Ele teve vinte e quatro mil novecentos e trinta e sete votos no estado todo e também não foi eleito. Nilmário Miranda, ele teve vinte e três mil e vinte e seis votos e não conseguiu se eleger. Tem o empresário John Wellington e ele teve treze mil novecentos e dez votos em todo o estado e também não conseguiu se eleger. E o candidato a candidato mais votado nessas eleições, só procurar informação aqui, o mais votado foi o deputado Marcelo Álvaro Antônio. Ele, ele teve aqui ó, puxado pelo fenômeno Bolsonaro nas urnas, o deputado em Minas Gerais, presidente do partido do Bolsonaro, né? Marcelo Álvaro Antônio foi o candidato mais votado no estado. O parlamentar conquistou a reeleição com mais de duzentos e vinte mil votos. Então, ele teve aí o seu padrinho político, Bolsonaro, e por isso é um dos fatores, né? Que levou ele a ser o candidato mais bem votado. Em relação aos deputados estaduais, por exemplo, o Dilson Melo, ele teve trinta e seis mil trezentos e sessenta e oito votos e não foi eleito dessa vez. O Marcos Ema, que teve uma campanha, teve seus apoiadores aqui em Piuí, ele teve dezoito mil seiscentos e vinte e nove votos em todo o estado, também não conseguiu se eleger. E o candidato mais votado em Minas Gerais, deputado estadual, foi o o deputado agora Mauro Tramonte, com os com quinhentos e dezesseis mil votos, é muito voto, né Jonathan? Com quinhentos e dezesseis mil votos, o apresentador do balanço geral da Record TV, da TV Record Minas, Mauro Tramonte conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, ele é apresentador de TV, né? Da Record e teve aí a maior votação desde a das primeiras apurações, ele se manteve e assim, não oscilou em momento algum e se manteve na ponta, na liderança, com a maior votação e se consolidou até o final da da apuração. Teve algumas cadeiras que foram eh renovadas também, né? Edgar, isso é muito bom, tanto no Senado, tanto como deputados federais e estaduais, não é mesmo? É, há uma grande renovação, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, inclusive grandes nomes, figuras da política nacional eh não se reelegeram, não se elegeram dessa dessa vez, ficaram fora da disputa. Então, assim, é o sentimento de mudança do eleitor. Sim, muitos também perderam o foro privilegiado, né? Edgar, e com isso aí vão poder ser investigados pelo Lava Jato, né? Que a gente espera aí não acabar, né? E uma coisa também interessante nesta eleição, Edgar, que foi a abstenção que atingiu vinte vírgula três por cento, maior percentual desde mil novecentos e noventa e oito, vinte anos, tá? Essa abstenção foi a maior a vinte anos, vinte vírgula três por cento de abstenção. É outra, é um dado muito preocupante, porque pode, podia ter se resolvido tudo no primeiro turno. Isso. Outra, são trinta milhões de eleitores, perdão. Outra votação aqui que contraiu completamente as pesquisas foi pro Senado, né? 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 E ela não se elegeu. Sim, é, aí fica a dúvida, né? Fica a dúvida às vezes, o porquê? O que que acontece com as pesquisas? Né? O quanto é, 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 realmente verdadeira, confiável, né? Confiável, porque, né? Já tava realmente, praticamente, né? O mineirinho mostrou que não é, talvez seja isso. Tá certo. Vamos saber da votação aqui em Piuí. Olha, em Piuí, o Rodrigo Pacheco, ele teve oito mil novecentos e cinquenta e quatro votos. Carlos Viana, teve cinco mil sete sete e oitenta e sete votos. Diniz Pinheiro, três mil setecentos e quatorze votos. Rodrigo Paiva, três mil e sete sete votos. Dilma Rousseff, dois mil e sete sete e quatro votos. Ou seja, a que inclui a Dilma, que liderava as pesquisas, né? As intenções de votos, ela ficou em quinta colocada. Sim. Muito bem, oito horas e quarenta e sete minutos, Roseli. Sim, então, como eu disse, eh, dos da abstenção, foram quase trinta milhões de eleitores que não compareceram às urnas neste domingo sete. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o nível de abstenção de vinte vírgula três por cento é o mais alto desde as eleições de mil novecentos e noventa e oito, quando vinte e um vírgula cinco por cento do eleito não votou. Em São Paulo, o maior do país também subiu dois percentuais em relação ao último pleito, passando de dezenove e meio por cento para vinte e um e meio por cento. Em número de eleitores, isso representa mais de oitocentos e cinquenta mil pessoas, de seis vírgula dois milhões em dois mil e quatorze para sete vírgula um milhões este ano. Em mil novecentos e noventa e quatro, o percentual havia sido ainda maior, nove, vinte e nove vírgula três por cento, o que significa que que eleitores aptos não compareceram. A abstenção tem crescido desde dois mil e seis, na ocasião, dezesseis vírgula oito por cento dos eleitores não votaram. Quatro anos depois, o índice subiu para dezoito vírgula um por cento e chegou aos dezenove vírgula quatro por cento nas eleições presidenciais passadas em dois mil e quatorze. Em número de eleitores, a porcentagem de eleitores representa vinte e nove mil pessoas. No primeiro turno de dois mil e quatorze, vinte e sete mil e sete mil votantes se abstiveram do voto. Então, isso aí realmente, como eu disse, o e dos vinte e seis estados mais o Distrito Federal, Mato Grosso aparece com o maior índice de abstenção, com vinte e quatro vírgula seis por cento. Isso significa que um em cada quatro eleitores não votaram. Na região sudeste, o Espírito Santo com dezenove vírgula três por cento, Minas Gerais com vinte e dois vírgula dois por cento. Muito bem, oito horas quarenta e nove minutos, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações. Eleições dois oito na cobertura da Odo SFM. Você sai na frente. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se é a TV dele? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai referir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe o que mais vem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e cinquenta minutos. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas e cinquenta e um minutos. Estamos de volta aqui falando de eleições, o resultado da eleição dois mil e dezoito. Vamos falar agora dos deputados federais aqui mais votados em Minas Gerais e eleitos. O que a gente conhece aqui que tem atuação aqui na nossa cidade e na região. Aqui o o deputado Reginaldo Lopes, né? Que foi eleito e ele foi o segundo candidato com o maior número de votos em Minas Gerais. cento e noventa e quatro mil trezentos e trinta e dois votos. Aqui em Piuí, ele é do PT, o Reginaldo Lopes e aqui em Piuí, ele teve uma atuação muito grande em relação a a faculdade, né? A vinda do Instituto Federal de Minas Gerais para Piuí. Então, ele tem assim um um certo conhecimento, muitas pessoas conhecem ele pela atuação nesta área aqui na cidade de Piuí. Nós temos aqui também o Eros, Eros, Eros de Ondine, né? Do PROS, que teve, que foi o oitavo candidato mais votado em Minas Gerais, com cento e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e quatro votos. Ele é muito ligado a questão da juventude, né? Da igreja, então, é um um candidato que tem uma votação expressiva também em Minas. Também que é conhecido o nosso aqui na região, que teve uma votação muito grande, é, tá aqui na terceira página. O Emidinho Madeira, vigésimo terceiro colocado, teve cento e três mil quinhentos e trinta e três votos em todo o estado. Então, ele é do PSB e teve uma votação muito expressiva. Outros candidatos aqui conhecidos no estado, nacionalmente, que são de Minas, o Patruz Ananias foi eleito, décimo sexto mais votado, ele é do PT, já foi prefeito de Belo Horizonte, com cento e doze mil votos, setecentos e vinte e quatro, cento e doze mil setecentos e vinte e quatro votos. O Aécio Neves, do PSDB, que atualmente é senador e agora disputou uma vaga pra Câmara do, pra Câmara Federal, né? Deputado Federal, ele foi o décimo nono mais votado em Minas, e teve cento e seis mil setecentos e dois votos. O Aécio Neves, o Odair Cunha, que é deputado federal, é secretário de governo, do governo Pimentel, conseguiu a reeleição e foi o vigésimo nono mais votado, com oitenta e sete mil oitocentos e noventa e um votos. O Domingo Sávio, que também é conhecido aqui na cidade, na região, é de Divinópolis, é deputado federal e conseguiu a reeleição. Inclusive, o prefeito Deco apoiou ele, né? Ele ficou aí na trigésima segunda posição com oitenta mil novecentos e noventa votos. Bem, são os deputados mais conhecidos aqui na região que tem atuação aqui. nossa cidade, agora é só um detalhe, chamo aqui um detalhe que eu já já falei no ar, eu vou comentar, então, aqui. O, pra Câmara Federal, o deputado federal, são cinquenta e três deputados em Minas, em Minas, que vão para Brasília representar o Estado. E o último candidato, aqui na relação, o quinquagésimo terceiro, é Zé Vitor, do PMN. Ele teve trinta e dois mil oitocentos e trinta e três votos. Tá. Na sequência, o quinquagésimo quarto, que não foi eleito, é o Marcos Pestana, do PSDB. Ele teve setenta e dois mil e noventa e nove votos. É quando eu falo que o sistema eleitoral, ele é injusto, né? Pra questão do coeficiente eleitoral. Nem sempre quem teve mais votos consegue se eleger e quem teve menos, por questão de legenda, como consenso. Esse Zé Vitor, o atual de Grace Elias, aqui, teve trinta e sete mil votos. No caso aqui do Renato Andrade, que é conhecido, nossa, que é de passo assim, ação teve dois mil votos. Os Vitor, por questão de legenda, foi eleito com trinta e dois mil votos. Na minha opinião, isso é injusto. Acredito eu que deveria ser os cinquenta e três mais bem votados, de cima pra baixo, pronto, representa a vontade popular. Também concordo. Agora. Ou um futuro, pode ter uma reforma também, diga, que votou pelo partido também. É, mas. Só pelo partido. Mas eu, eu, eu acredito, assim, aos mais votados, representa a vontade do, do, do eleitor. Porque dessa, dessa, dessa forma aqui, ó. Como se fosse presidente, senador. Justamente, dessa forma que existe o sistema hoje, queriam um reto. Sim. E pelo sistema não foi respeitado isso. E trinta e duas mil pessoas ou seja, por questões do sistema de legenda. Foi a maioria. Não foi a maioria. É questão de maioria. Então, assim, infelizmente. Vamos lá, deputado estadual. O Cássio Soares foi o sexto, o sexto deputado estadual mais votado em Minas Gerais. Ele teve uma representatividade aí, teve um um reduto eleitoral, é fruto de um trabalho que ele vem fazendo, né? Com cento e três mil e três votos em todo o estado. A gente segue aqui com outros deputados estaduais mais conhecidos aqui na nossa cidade e região. Eh o Mário Henrique Caixa, aqui o que narra aí os jogos do do Atlético, ficou em décimo oitavo colocado com setenta e seis mil votos. Também foi releito. Vamos saber de outros aqui. O André Quintão. André Quintão é do PT, ele teve, ficou o vigésimo terceiro mais votado com setenta e um mil seiscentos e quinze. O Antônio Carlos Arantes, que também tem atuação aqui em Piuí e na região, vigésimo sétimo foi releito deputado estadual com sessenta e nove mil quinhentos e oitenta e seis votos. Bem, são vários deputados aqui eleitos, Roseli, tem alguma informação? Se não, a gente vai encerrar aqui com o o a campanha agora do segundo turno, ok? Vamos então os candidatos, eles têm vinte dias, né? Pra campanha de segundo turno, que não terminou a apuração dos votos do primeiro turno das eleições e o tempo começa a correr para os candidatos que disputarão o segundo turno no dia vinte e oito. São apenas vinte dias de campanha. No entanto, o calendário eleitoral é rígido e é preciso hoje oito esperar vinte e quatro horas do encerramento da votação, que foram as dezessete horas de ontem, para reiniciar a propaganda e divulgações. Alguns partidos agendam essa semana reuniões da executiva nacional. A executiva nacional do PSDB se reúne amanhã às nove em Brasília, o PSTU inicia na quarta-feira, o apoio do segundo turno, além da rede e do PV, que também tem previsão de encontros até a sexta-feira doze. E o PDT é outro partido que prepara para essa semana a divulgação de apoios. Ontem, eh, os candidatos que tiveram por telefone, sinalizando eventuais alianças e coligações para o segundo turno. Até a sexta-feira doze, quando os principais partidos tiverem definido, os apoios para o segundo turno começa o período de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Muito bem, oito e cinquenta e nove, vamos falar do segundo turno agora para presidente da república, Bolsonaro e Haddad. Ontem o o Bolsonaro deu um depoimento, ele não deu o coletivo à imprensa, não falou com a imprensa, ele só gravou um vídeo na sua rede social, no Facebook, vamos ouvir rapidamente. Tivemos a bandeira da verdade acima de tudo, estreita lá de João oito trinta e dois, sempre a verdade, não comecei a fazer campanha há poucas semanas, há quatro anos andamos pelo Brasil, porque essa é a atividade do deputado federal, é uma atuação em todo o território nacional, andamos em praticamente todos os estados, e não tínhamos personalidades, não tínhamos grande aparato ao nosso lado, tínhamos sim alguns bons políticos e sempre esteve ao nosso lado o povo, o cidadão, porque como disse, a verdade estava acima de tudo. Tendo Deus como líder, sempre orando e buscando maneiras de melhorar, nós trilhamos até aqui, não deixa de ser, pra quem não tem tempo em televisão, pra quem tem, tem ainda um partido muito pequeno, não tem fundo partidário e ficou, ainda continua hospitalizado por aproximadamente trinta dias, não deixou de ser uma grande vitória. Então, agradecimento que eu faço é pra todos os brasileiros. muito bem, nove horas e um minuto, vamos ouvir agora o candidato Fernando Haddad, que vai pro segundo turno com Bolsonaro. Gostaria de dizer a vocês que eu me sinto extremamente honrado pelos votos que recebi hoje, que garante o Partido dos Trabalhadores no segundo turno. Quero dizer, quero dizer a vocês que me sinto também desafiado pelos resultados, são bastante expressivos, expressivos no sentido de nos fazer atentar pros riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade particularmente em dois mil e dezoito inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, mas com também muito senso de responsabilidade. Então tá aí, foram aí os pronunciamentos dos dois que vão competir aí o segundo turno para presidente do Brasil. vamos embora? Vamos embora, o Jornal da Onda volta amanhã às oito e meia da manhã, bom dia a todos, bom dia Edgar, bom dia Jonathan. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela audiência maciça e voltamos amanhã, né Edgar? Bom dia. Acerto, nove horas e três minutos, vamos encerrar hoje com a frase da Margarete Tati, é isso? É isso? É a mão de ferro. Administradora mão de ferro? É isso mesmo. Ela diz o seguinte, a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Tá aí a mensagem dela e que faça você a sua reflexão. Nove horas, três minutos, um excelente, uma excelente segunda-feira, uma semana produtiva para todos vocês, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação, serviço, Jornal da Onda.